O que é o Clube do Clube? As expectativas eram boas. Estavam muito contentes. Fui para um clube do qual já conhecia. Queria fazer muitos jogos e ainda quero fazer muitos jogos. Subir decisões e contribuir o máximo possível para a equipe. Para o jogo de amanhã espero algumas dificuldades a nível de transições ofensivas do relógio. Um jogo bonito a base de contra-ataque. Que há que manter o equilíbrio, a equipa compacta. E fazer o nosso futebol, tirar a bola e circular a bola com uma velocidade. E manter a nossa característica e a personalidade. A CIDADE NO BRASIL